Panorama Notícia ao vivo, diretamente do minicampo do bairro das Marrecas. Duas crianças de Panorama, o Johnny e o Cauê, estão indo fazer testes no Santos e no Palmeiras da capital. São escolinhas desses times profissionais. Os garotos treinam aqui em Panorama e estão indo nessa jornada rumo a esses times renomados. A garotada, a câmera mostra aqui a garotada, tudo aqui reunido aqui no minicampo do bairro das Marrecas. Isso, todos participando desse treino e são constantes. Aí no vídeo ali, estão os dois meninos. A câmera agora pode voltar aqui para a minha câmera. Isso, nossa câmera. Pessoal, vamos entender um pouquinho da história desses dois garotos. Eu vou chamar aqui o Sr. Cláudio e o Denis, que são os pais. Agora as crianças, os dois garotos vão ficar também do lado dos seus pais. Isso, com a bola. Eles podem ir com a bola. É bom que os molequeiros só vão assistir. Pode juntar um pouquinho mais, viu, Denis? Ih, Chapolin não morde. O Sr. Cláudio, estou bem aqui. Estou nem ensaiado aqui. Aqui do meu lado está o Sr. Cláudio, aqui o Denis, aqui o Cauê e aqui o Johnny. O Johnny tem 13 anos e o Cauê 12. Quase a mesma idade. A câmera sempre olhando para cá. O mercado pode ficar tudo ali. Isso, para não atrapalhar a nossa câmera. O Sr. Cláudio, como que é essa história? O seu filho, como o outro aqui, estão indo para o Palmeiras e para o Santos. Isso, exatamente. Eu prefiro a cidade estar dando a força para a gente, né, Chapolin? O Andrezinho, que está ajudando a gente também, né? Eu sou já com o Renato, que está no Santos. Está vendo no Palmeiras para colocar essas molecadas para procurar um destino para eles, né? Dando a força para eles aí. E a gente pediu a força para você, né, como Panorama Notícia. Muito obrigado por antemão, né? Muito obrigado. E vamos ver o que vai acontecer, né? E o prefeito da nossa cidade também, que a gente tem que agradecer por estar ajudando essas molecadas que são filhos de Panorama. Legal, legal. Aqui é o Denis. Seu filho também está indo lá para o São Paulo e para o Santos. Era para o Palmeiras e Santos. Isso, isso. O time não viva assim. Você é São Paulino, né? Mas tá bom. Eu sou o Palmeiras, não é dois? Você é Palmeiras e Santos. Isso. Caindo para lá, né? Tá. E aí eles vão fazer um teste lá, né? Se Deus quiser, tomara que os dois fiquem. Os dois jogam a bola junto, eles comem bola junto. Almoça, os dois comem bola junto. Ele, os irmãos dele, os amigos dele aí, ó. E fica aí. Vamos ver o que vai acontecer lá, né? Aí aproveitar e agradecer também, de novo, o nosso prefeito, né? Que tá ajudando nós. Tá ajudando mesmo? Tá. Se não tiver, não é pega aí de jeito. Agradecer também o Matias, que tá aí em São Paulo, que tem a escolinha junto com o Flávio aqui, né? Que o Flávio também, de ontem morrer, a gente tem que agradecer ele que tá treinando as molecadas, né? Botando esses moleques pra correr, pra treinar, pra não ficar na rua, né? Que isso é sempre bom, tá? Muito obrigado. Então, claro, eles, eles não são, os treinos não só ocorrem aqui, como eles têm uma escolinha, que é o Flávio, né? O Flávio ajuda. Exatamente, o Flávio tá treinando eles, né? Já faz um tempinho e tá dando a força, junto com o Matias, que tá em São Paulo também, né? Pra dar essa força pra gente, pra os molecados aí. Aqui é o Johnny. O Johnny, eu me confundo com os meninos agora. Isso, vamos inverter aqui. Essa câmera sempre observando, enquadrando todo mundo. Ô Johnny, qual que é a sua posição em campo? A da cante aberta. A da cante aberta, né? Legal, não vou perguntar pra quem você torce, sabe que é chato. Eu já fiz isso um ano de hoje, deu o que falar. Mas tá bom. Você tá nessa expectativa de jogar, fazer treinos, testes lá no Santos e no Palmeiras. Como que tá o coraçãozinho de criança? Tá conseguindo dormir? Tá bom. Tá bom. Mas assim, tá meio mexido? Não. Tá mexido assim, você tá entusiasmado? Tô. Ah, vai, vai. Ele tá tímido. Legal, legal. Você tem mais irmãos? Tem. Assim, eles jogam bola? Uns, eles jogam bola. Uns, tem muitos irmãos? É, tem. Quantos irmãos você tem? Oito. Oito irmãos, nossa, eu sou o pai. Aqui é o Cauê, Cauê. Tá mexidão assim, não tá conseguindo dormir, tá ansioso? Tô. Fico bem agitado. Agitado? Estudei em qual ano? Sétimo ano. Sétimo ano, assim. Mas a escola não atrapalha não, né? O futebol não, né? Não. Não. Mas sempre tá indo pra escola, né? Sim. Tem irmãos? Tem. Não, mas assim, você já foi fazer teste em algum time assim grande ou é a primeira vez? Não, eu já fui no Palmeiras que veio aqui. Ah, aqui teve um tipo, um peneirão, né? Legal, legal, legal. Qual que é a sua posição em campo? Meia. Meia, meia, né? Meia. 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 Tá bom, o chapulho também entende de futebol. Você sabe fazer esses negocinhos, você quer dizer o nome disso? Não. Não sabe. Sabe fazer alguma coisa boa com a bola além do gol? Sim. O gol gibre. É, não dá... Não dá pra mostrar o... Esse negócio. Você sabe fazer esse negocinho assim? Olha lá, bola pra ele aqui. Esse aqui é o Johnny, né? Olha o espaço do Johnny. Olha o... Legal, legal, legal. Os dois estão indo, então, para o Santos e para o Palmeiras, né? É isso, né? Aí o site sempre... Pode juntar sempre todo mundo aqui. O site sempre mostrando o pessoal, a câmera, tá pegando todo mundo, né, câmera? Que nós estamos muito em cima, nós estamos... Todo mundo andando, é isso. A senhora é a mãe do Johnny. Isso, lá, lá, cá. Como que tá o coraçãozinho de mãe? A gente sabe que mãe torce muito pelos filhos, né? Torce. Meu coração tá agitado. Imagina você ter um Garrincha, um Pelé, um Neymar, um Ronaldo. É o que eu sempre sonho, né? Tomara que dê certo, né? Tomara, espero que eles passam aí e jogaram no meu Palmeiras, no meu Palmeiras, tá precisando de reforço. Então, o coração de mãe tá na... Tá na torcida. Tá. Legal, legal. Gostei da família aqui. Pessoal, acho que já deu pro pessoal entender um pouquinho, né? Então, o Johnny, esse garotinho aqui, e o Cauê, esse garotinho, estão indo jogar, fazer testes no Palmeiras e no Santos do Pelé. É isso, né? Pessoal, vocês querem fazer mais algum agradecimento? Amei, já agradeceu a todo mundo, né? Agradeci, agradeci só você. Agradeci só o nosso amigo Chapolin, que deu essa oportunidade, né? No sábado aqui, que ele poderia estar fazendo outras coisas, mas ele deu a oportunidade de estar ajudando esses molecadas também. Muito obrigado, viu, Chapolin? E o Panorama Notícia também. O Panorama Notícia sempre mostrando, então, aí, a garotada, né? A gente sempre dá espaço pro esporte. Nossa câmera, então, pode finalizar o Panorama Notícia ao vivo. Fica por aqui. Tchau, tchau.